O cara manobra sempre passa raspando do outro lado Ele dá uma puxadinha aí Alguns falam que o cara dá uma puxadinha e o cara não é bom motorista Eu não concordo com isso Como é que o cara não vai dar uma puxadinha num espaço desse Tem que acertar a carreta no buraco Ele tá só alinhando aqui porque ele tá com pouco espaço Olha o espaço que ele tem aqui Olha onde ele tá ali Esse é um bom motorista Tá fazendo tudo com calma É um profissional Vai dar outra puxadinha Olha lá Apesar de que ele... Olha a faixa amarela do outro lado Colocou muito lá Mas o que interessa é que ele não bateu Ele colocou a carreta E agora ele alinha Agora aqui tá fácil É só ele saber alinhar Se aquece o que ele tem aqui É só para o futuro